Presidência, nos tempos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovada e solicito sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar, parecer de redação final e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da ordem do dia e compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Passa a segunda fase da ordem do dia e compreende discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 606 de 2015, declaro utilidade pública, associação espírita beneficente Casa do Caminho, no município de Guaxupé, autor, deputado Antônio Casarantes. Projeto de lei 3.602 de 2022, declaro utilidade pública, associação de moradores do bairro São Francisco, município de Tiburito Tizeiro, autor, deputado Arlen Santiago. Projeto de lei 3.834 de 2022, declaro utilidade pública, associação de desenvolvimento comunitário de Bela Vista, município de São João do Paraíso. Autor, deputado Gil Pereira. Projeto de lei 3.876 de 2022, que declaro utilidade pública, associação regional, terceira idade, do sul-estudoeste de Minas, município de Nova Resende. Autor, deputado Carlos Soares. Projeto de lei 3.888 de 2022, declaro utilidade pública, associação comercial e industrial, agropecuária, São Sebastião do Oeste, no município de São Sebastião do Oeste. Autor, deputado Gustavo Mitre. Projeto de 1.4078 de 2022, denomina a rodovia MG 332, no trecho proximidade de 20 quilômetros, que liga o município de Bom Sucesso ao treino da 381. Fernão Dias, autor, deputado Gustavo Valadares. Avoca a relatoria e emito o meu parecer. Meus pareceres contém redação final da matéria de acordo com aprovado durante a tramitação. Em discussão, não oradores inscritos, cessa discussão. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Passo à presidência, para o deputado Zela Viola, para que possa ler projeto de minha autoria. Projeto de lei 198 de 2023, da denominação à rodovia LMG 762, no trecho que liga Baeté ao Porto São Vicente. Autor, deputado Tiso Torre. Meus... Avoco a relatoria e passo a emitir meu parecer. Meu parecer contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, parecer aprovado. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado, parecer. Devolvo a presidência para o deputado Tito Torres. Muito obrigado, deputado Zela Viola. A presidência continua lendo os projetos na pauta. Projeto 717 de 2023, declarado de utilidade pública, Associação Balaio de Arte e Cultura. Conselho do município de Patos de Minas. Autor, deputada Lúdi Falcão. Projeto de lei 785 de 2023, que dá denominação ao trecho da LMG 799, compreendendo entre Capelinha do Barreiro, no município de Uberaba, e o município de Conceição das Alagoas. Autor, deputado Raul Belém. Projeto de lei 842 de 2023, declarado de utilidade pública, a organização Guiricimense, bem-estar ao idoso. Conselho do município de Guiricema. Autor, deputado Betão. Projeto de lei 1134 de 2023, declarado de utilidade pública, a sociedade Manhussuense. Defensora dos Animais. Conselho do município de Manhuaçu. Autor, deputado Dr. Wilson Batista. Projeto de lei 1212 de 2023, declarado de utilidade pública, associação de moradores e amigos da comunidade da Serra do Palmital, sede do município de Paineiras. Autor, deputado Fábio Avelar. Avoca a relatoria. Meus pareceres contém redação final da matéria, de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, na hora de ouro inscritos, essa discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam a reunião com o encontro. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, Zé LaViola e deputada Ale Portela. Convida os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Amém. E aí E aí